Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop, loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. Agora eu já vou entrar no Diogo Long, treinador do Brasil, ele trabalha aí na Seleção Brasileira, vamos ver como é que está a Seleção Brasileira, Neymar está jogando, muita gente tem três bons jogadores aí na equipe, Neymar, Marquinhos e Pimentinha, Pimentinha jogando aí de centroavante, está aí a Seleção Brasileira para vocês poderem conhecer, aqui a gente já passou, já mostrei para vocês e o calendário do último ano da Seleção Brasileira treinada pelo Diogo Long. Depois temos o Dan Ferreira, o treinador da Seleção Campeã da Euro, Seleção Italiana, vamos ver como é que está o selecionado italiano, não é, é uma equipe interessante também, tem bons, tem ótimos, tem vários jogadores espetaculares, Nessama 150 já é realmente um over muito bom por jogadores, tem nenhum desfalque aí no meio tempo na formação tática da equipe, mas está aí a equipe que ele costuma mandar a campo e a campanha da Itália na última, na última Euro, né, foi muito boa, né, o time foi campeão da Euro e também, depois a gente vai passar para vocês, é claro, a Liga das Nações. Vamos então voltar e depois do Dan Ferreira, a gente tem a Amanda Letícia, treinadora da Seleção Japonesa, é ela que trabalha lá com o pessoal do Japão, já tem um tempo, vamos ver como é que está a Seleção Japonesa, a gente já viu aqui que não tem ninguém acima de 150, né, de over, o que mostra realmente que a Seleção é um pouquinho mais fraca que as outras grandes Seleções, tem até jogadores se aposentando aí do futebol, ainda sendo convocados para a Seleção, vamos ver o calendário agora da equipe, a última temporada aí da Seleção Japonesa, treinada pela Amanda Letícia, esse aqui não está com uma geração muito boa não, pelo que a gente percebe aqui. Próximo agora, começando com, agora vamos começar a analisar os clubes, começando com a Jax, aí a equipe do Manager Muma, a gente começa mostrando as transferências na última temporada, aí que está aí todo mundo aí que o Manager Muma trouxe e vendeu, os jogadores aí da equipe dele, né, a equipe da Jax, tem alguns jogadores interessantes, tem dois bons jogadores pelo que eu vejo aqui, já de cara, a formação tática, jogaram 4-2-3-1, né, o esquema tático mais comum hoje em dia, e agora vamos ver como é que foi a última temporada, passada, né, o time entrou no grupo E da Liga dos Campeões, né, está aí tudo bonitinho, lembrando mais uma vez, né, que se você quiser ver alguma coisa aqui é só pausar o vídeo, o time acabou sendo eliminado pelo Manchester City na Liga dos Campeões, então está aí a informação do Manager Muma, agora o Felipe Cunha com o Arsenal, vamos ver como é que foi aqui, está aqui, o time gastou, ah não, isso aqui é essa, não, é, agora sim, isso, a temporada passada foram poucas contratações, muitas vendas de jogadores aqui, né, vocês podem ver, vou passar um pouquinho mais devagar, né, para ser muito rápido, agora está aqui o time do Arsenal, está bem forte o time do Arsenal, bem interessante, a equipe aí, lá de Londres, temos a formação tática, que a equipe quer mandar daí em campo, está aí, para você poder acompanhar, e é claro, o calendário, aí que não, o time perdeu a Supercopa, que a gente já mostrou, né, era o atual campeão da Liga dos Campeões, caiu no Grupo F, da Liga dos Campeões, mostrando assim para vocês poderem ver melhor, aí poder ficar sabendo como é que a equipe jogou, o Mundial de Clubs foi campeão, que a gente já falou, aí que mais, aí o time caiu na etapa final da Liga dos Campeões contra o time que seria o campeão, não chegou até ganhar o primeiro jogo, mas perdeu o segundo, para a equipe do Atlético de Madrid, a equipe do Arsenal, treinado aí pelo nosso querido Felipe Cunha, depois tem o Atlético de Bilbao, Brian Nogueira trabalha na equipe, vamos ver o que ele trouxe, não sei se ele pode trazer muita gente, ele é meio que limitado, aí que entra os jogadores, mas trouxe alguns aí, na equipe do Atlético de Bilbao, vamos ver o que está aqui a equipe, tem um bom jogador, o Laporte, ainda está jogando Laporte, ainda está jogando na equipe, não é uma equipe muito poderosa, porque é limitada, só pode estar os jogadores da região básica, dos jogadores básicos, como são chamados, que é um país que ainda tenta a sua independência, assim como a Cataluña também, a região básica ali também é bem polêmica a questão ali, e nós temos aqui a campanha da equipe, que foi até as quartas de final da Copa do Rei, acabou sendo eliminado pelo Real Madrid, então está aí o Atlético de Bilbao, depois que nós temos agora o Atlético de Madrid, o campeão da Liga dos Campeões, o Leandro Henrique, terminou em terceiro lugar no campeonato, no campeonato espanhol, mas foi campeão da Liga dos Campeões, então a torcida não fica muito chateada, está aqui os jogadores, dentre eles o Daniel Bragança, foi muito importante, nessa conquista do título, está aí o time, um time bem forte, um time bem interessante, com vários jogadores realmente muito acima de 150, o que mostra também que é uma equipe bem interessante, está aqui, a equipe, o Orlando Guerra, que foi o grande destaque da equipe, junto com o Correa, joga no ataque, é um time que marca muito bem, e conseguiu conquistar esse título jogando muito bem, perdeu a Supercopa aqui, que a gente viu para o Real Madrid, que é no grupo D da Liga dos Campeões, com o Fenerbahçe, o Hoffenheim e o Chelsea, não foi um grupo fácil, é macia, a equipe passou, aí na Liga dos Campeões pegou o Arsenal, que a gente já mostrou, conseguiu passar, a quarta de final empatou duas vezes com o Bayern de Munique, conseguiu passar por aqui, empatou fora de casa com mais gols, depois pegou o Monaco na semifinal, o Monaco chegou na semifinal, e depois venceu a grande final do torneio, que a gente já mostrou, já acabou de mostrar, acabamos de falar aí, então, o Leandro Henrique e o treinador Atlético de Madrid, mas o que a gente viu ali, que já foi destaque para a equipe do Monaco, né, já está bem interessante. Próximo é o Bahia, Bahia aí que engrenado pelo Gabriel Colla, tá aí o time baiano, grande time do Bahia, com muitos jogadores saindo do time, né, também trouxe uma boa gama de jogadores aí para o elenco, tá aí a equipe do Bahia, para vocês poderem acompanhar, vamos para as táticas aqui, tá aí o time, como é que joga a equipe que o Gabriel Colla manda a campo, joga no 4-3-3, né, pode se chamar essa tática aqui, e vamos ver como é que foi o ano passado, o time, né, o time começou jogando no Nordestão e tudo mais, chegou até, acho que perdeu a final do Campeonato do Baiano para o Vitória e perdeu na semifinal do Nordestão, né, da Copa do Nordeste, e aí depois jogou só a Série B do Campeonato Brasileiro, aí o time tão alternado pelo nosso querido Gabriel Colla. Gabriel Colla, depois nós temos o Barcelona do Antônio Esteves, né, campeão, depois de muito tempo, o time do Barcelona não ganhava o torneio, né, não ganhava o Campeonato Espanhol, e tá aqui as contratações do time, né, as vendas, o time vendeu bastante, né, vendeu o Zicovich para o Manchester City, né, por uma grana ferrenha, que a gente também acabou mostrando, mostramos, ah, não, isso aqui foi no ano anterior, ô, tô mostrando errado, hein, tô mostrando errado, as contratações vão estar aí, então, essa foram as contratações do Barcelona nessa temporada, trouxe só o Maurício, gastou pouco o Barcelona nesse ano, talvez isso tenha ajudado a equipe, deixa eu até voltar uma coisa antes de mostrar para vocês, que eu acho que eu tô mostrando tudo errado, Atlético de Madrid, vou mostrar de novo as transferências, agora sim, as transferências aqui do Atlético de Madrid para essa temporada, também faltou mostrar Atlético de Bilbao, que eu também acabei mostrando tudo errado, peço desculpas aí pessoal, porque às vezes acaba me embolando, às vezes acaba me confundindo, vendeu bem Atlético de Bilbao, né, mas não pode gastar muito, como a gente sempre fala, né, então o time acabou ficando limitado, vou ver o Arsenal aqui do Felipe Cunha, mais uma vez, agora sim, o Arsenal trouxe poucos, trouxe ninguém, não gastou um real, aí na temporada passada, engraçado, hein, gastou quase nada o time do Arsenal, no ano passado, não sei se teve alguma limitação financeira, o que aconteceu, mas o time não pôde gastar, e aqui, para terminar, como é que foi o Manager Muma, aí nessa temporada, que trouxe aí alguns jogadores, mas também vendeu mais, vendeu quase o dobro do que gastou, então, acho que para a gente mostrar tudo isso aqui, vamos agora voltar para o Barcelona, do Antônio Esteves, aqui as contratações do time, o time gastou pouco esse ano, talvez foi isso que ajudou, né, como eu falei, a equipe aí tão longe, o melhor do time é o Ter Stegen, mas é um time muito bom, é um time que deve chegar no próximo ano na Liga dos Campeões, hein, foi bem, mas ainda estava, talvez, mais focado em tentar ganhar o campeonato, o campeonato, o campeonato espanhol, e conseguiu conquistar, o time joga no 4, no 4, 2, 3, 1, também, com o Rami sendo o principal jogador de frente, aí da equipe, aqui a temporada, o time caiu no grupo H da Liga dos Campeões, com o voo mais forte do Red Bull Salzburg, tá aí para vocês acompanharem, né, toda a campanha, o time foi muito bem na Copa, chegou até a final da Copa do Rei, depois já viu se foi campeão na Copa do Rei, o time foi eliminado, já logo na etapa final da Liga dos Campeões, pelo Porto, e aí o foco passou a ser todo no campeonato, ela perdeu, perdeu a Copa do Rei para a equipe do Real Madrid, depois do foco ficou todo no campeonato espanhol, o time conseguiu conquistar o título espanhol da temporada, depois temos o Marcos Antônio, técnico, técnico da equipe do Braga, o Braga também fez uma campanha bem interessante essa temporada, está aí todas as contratações e todas as vendas da equipe do Braga, vamos ver aqui os jogadores agora do Braga, vamos ver, está aí a equipe, a equipe de Portugal aí, né, sempre estou clicando aqui sem querer, aqui a formação tática, também no 4-3-3, aí é a opção do Marcos Antônio aí para a equipe, vamos ver como é que foi a temporada do time, o time jogou a Liga Europa, né, estava na Liga Europa com o grupo I da Liga Europa, mas acho que acabou sendo eliminado, hein, acho que acabou tropeçando aí na Liga Europa, acho que acabou não conseguindo passar da parte do grupo da Liga Europa, também foi eliminado de todos os torneios, depois ficou focado só no campeonato português a equipe do Braga. depois nós temos o Brighton, né, do Henrique Mota, que fez uma campanha espetacular na última temporada, nessa temporada, né, realmente foi muito boa, está aí, né, o elenco formado pelo nosso querido Henrique Mota para montar essa equipe, conseguiu uma faça incrível, né, no campeonato inglês que é bem disputado, o time conseguiu entrar aí para disputar a Liga Liga Europa, terminou em sexto, o time joga no 4-4-2, bem clássico, e foi a tática utilizada para levar o time à próxima Liga Europa, a próxima Liga Europa da próxima temporada, o time ficou focado basicamente só no campeonato italiano, né, no campeonato inglês, perdão, não jogou nada, não jogou nenhum outro torneio, então ficou aí, né, mais fácil para o Henrique Mota poder dedicar todas as forças da equipe para o campeonato inglês, se aproveitou, né, talvez as outras equipes terem ficado mais ocupadas e conseguiu garantir a vaga. Alexandre Silveira, na equipe do Criciúma, é o nosso próximo, que a gente vai acompanhar aqui para vocês. A gente tem aqui agora o plantel da equipe, o Criciúma que está na Série B do Campeonato Brasileiro, ainda está brigando para tentar subir para a Série A. Está aqui o time, né, conta com três estrangeiros, né, no time estular, mais um na reserva, é um time, tem mais outro aí, então tem quatro estrangeiros na equipe, vamos ver como é que foi o último ano, aí da equipe do Criciúma, time jogou aí o Copa do Brasil, que tal, Ligas do Minas, acho que o campeonato, não sei se foi bem no campeonato, no campeonato catarinense, assim, e o Campeonato Brasileiro estava na Série A no ano passado, o time acabou caindo para a Série B, e ainda continua apostando aí, né, não sei se apostou agora, continua apostando agora no Alexandre Silveira, que é o seu técnico agora da equipe. Próximo time, pessoal, é o Cruzeiro aqui do Cléo Martins Gordinho, vamos ver como é que foi o Cruzeiro, né, que foi vice-campeão no último campeonato brasileiro, vamos dar uma olhada nas contratações aqui do time, para vocês poderem acompanhar, vamos passar agora o elenco, aí da equipe também, né, a equipe conta com cinco estrangeiros, né, tá aceita em seis estrangeiros, na verdade, e a escalação atual agora da equipe, né, como é que ele vem jogando, tem um jogador aqui que é de seleção, olha, o Maroni, que é, que país que ele é esse aqui, esse Maroni aqui, ele é argentino e da seleção da Argentina, ó, provavelmente vai ser negociado, acredito eu, no futuro, e aqui a campanha, né, do time, o time jogou a Libertadores do ano passado, o Campeonato Mineiro foi campeão, ganhando do Atlético Mineiro na final, aí jogou a Libertadores, a Copa do Brasil depois no segundo semestre, além do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Copa do Minas, nós enfrentou o Flamengo quatro vezes seguidas aqui, né, foi eliminado na Copa Libertadores, mas ganhou na Liga do Minas Rio, essa foi a campanha aí da equipe do Cruzeiro, treinado pelo Cleo, Cleo Martins Gordinho aí, né, trabalhando com a equipe do Cruzeiro. Próximo é o Kaique Diogo, no Crystal Palace, ele tinha, na última temporada, não conseguiu subir para a divisão superior da Inglaterra, na temporada, dessa temporada, não, essa aqui é a atual, na temporada passada aqui, estão todas as contratações, o time investiu bastante, né, trouxe muita gente nova, e talvez isso tenha atrapalhado um pouco a equipe, eu consegui o acesso, às vezes, muita gente nova, o time demora para conseguir entrosar, para conseguir pegar todo aquele entrosamento necessário para conseguir fazer o time subir, e está aqui a escalação da equipe, como a equipe terminou na última temporada, e vamos ver o calendário aí do time na última, na última, na temporada 2024, 2025, o time chegou até a quinta eliminatória da Copa da Inglaterra, e foi só isso que o time conseguiu cumprir nessa temporada, tentando ainda subir o Kaique Diogo. Depois temos o Lucas Amorim, né, incrível campanha do Lucas Amorim no Borussia Dortmund, né, infelizmente perderam a Liga dos Campeões, mas fizeram uma campanha sensacional, sem dúvida nenhuma, nessa temporada, alguns investimentos precisos aí na equipe, aqui está toda a equipe, equipe bem forte, viu, tem bons jogadores aqui, olha só, né, o David Carabalho é um grande jogador, né, é um dos melhores jogadores aí do jogo, sem dúvida nenhuma, mas o Bial é o melhor lateral direito que existe aí, a equipe, né, que desperdiçou muitas oportunidades contra a equipe do Atlético de Madrid, acabou perdendo, o time chegou a jogar a Supercopa da Alemanha, perdeu a Supercopa da Alemanha, caiu no Grupo F da Liga dos Campeões, aí passou, né, aí nas oitavas de final pegou o Manchester United, o Manchester United acabou eliminando o Manchester United, em dois jogos interessantes, nas quartas de final pegou a equipe do Porto, depois pegou dois portugueses, né, na semifinal pegou o Benfica passando os pênaltis, e na final contra o Atlético de Madrid acabou sendo eliminado, perdendo, né, por 3x1 naquela partida maluca que a gente viu, né, muito legal foi aquele jogo que a gente já viu aqui nesse episódio. Depois temos o Flamengo, o Rodrigo Páquer, né, que brigou aí, conseguiu ser campeão da Libertadores, mas não foi bem no Campeonato Mundial de Clube, está aí o time do Flamengo, muito investimento, né, muita grana colocada aí na equipe do Mengão, também aproveitou um pouco, conseguiu vender bem também, de forma um elenco interessante, aí a sua melhor jogadora é um garoto de 20 anos de idade apenas, que permitiu a equipe ficar bem interessante, o time conta com 5 estrangeiros também, e foi pra briga, né, foi até o Mundial de Clube, mas não conseguiu passar na semifinal, acabou ficando pelo meio do caminho, infelizmente, né, o time, vamos dar uma olhada no calendário, ver como é que o time jogou no ano passado. Ai, saco, vamos lá. Aqui, o time começou jogando a Copa do Minas Rios, né, também, Libertadores, chegou a ganhar de 7x0, só um jogo na Libertadores, o time foi muito bem, é o Campeonato Carioca, acho que perdeu pro Vasco aqui, né, perdeu pro Vasco na final, o Vasco foi campeão carioca, né, deve ter doído também, e saiu pros torcedores do Flamengo, mas o time foi bem na Libertadores, né, foi jogando aqui, pegou, começou enfrentando o São Lourenço, nas oitavas de final, sem muitas dificuldades, aí, que nas quartas de final, pegou o São Paulo, na frente da Copa do Brasil, pegou o Huracan, na verdade, do México, do Peru, eu acho, do Peru do México, não lembro agora, o Huracan, foi até a final, foi campeão da Copa do Brasil, olha só que interessante, vencendo o Santos, aliás, não sei nem se o Flamengo é atual, ó, acho que o Sancho tinha ganhado a última Copa do Brasil, tava tentando o B, e o Flamengo foi campeão, enfrentou o Cruzeiro quatro vezes na sequência, porque jogou com ele, na final da Libertadores, perdeu a final de sumir, nasceu, que a gente já falou, né, e aí na final, venceu o Atlético Paranaense, foi jogar no Mundial de Clubs, e teve aquele tropeço contra o América, e acabou impedindo, de jogar, a grande final do torneio, Mundial de Clubs, para o Flamengo, né, vai ficar para a próxima temporada, o time vai tentar de novo, o Rodrigo vai tentar de novo levar o Flamengo, para a Libertadores, depois nós temos o Tonho Retranqueiro, treinador aqui do Fortaleza, vamos dar uma olhada e ver, como é que foi o Fortaleza, nessa última temporada, muitos jogadores aí chegando, sem gastos exorbitantes, o time sempre, de forma, bem, é, bem, 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 bem calma, até porque é o time de ponta a Série B, do Campeonato Brasileiro, então, não tem como fazer investimentos muito altos, tá aqui, a equipe, do, Fortaleza, né, que joga no 4, 2, 3, 1, aí, né, vamos ver como é que foi, é a temporada, o ano passado, né, temporada passada, da equipe, do, do, do Nordeste do Brasil, começou jogando também a Copa Nordeste, o Campeonato Cearense, o time foi muito bem, acho que foi até a final do Campeonato Cearense, né, foi até a final, perdeu a final para o Ceará, e aí o time jogou só a Série B do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu, infelizmente, subir, continuar brigando aí, tentando subir, no Campeonato Brasileiro, a equipe do Fortaleza, depois temos o Jonatas Davidson, o treinador do Freiburg, ele que era treinador da seleção da Alemanha, né, saiu para trabalhar no Freiburg, o Freiburg terminou em oitavo, no último Campeonato Alemão, foi muito bem a equipe, ele ajudou bem a equipe, com um gasto, com um gasto exatamente igual ao que vendeu, e um time interessante, mas ainda não é forte o suficiente, talvez, o time ainda pode caprichar um pouquinho mais, ele vai ter que ter um pouquinho de paciência também, para formar o elenco, porque não tem uma condição financeira muito grande, a equipe alemã, essa equipe aqui, mas conseguiu fazer uma temporada muito boa, vamos ver como é que foi a temporada, o time focou só no Campeonato Alemão, eu queria um pouquinho mais de tranquilidade, e aí o time ainda tentou até brigar para o playoff, para tentar entrar, eu acho que para, para tentar, para tentar, entrar, eu acho, na Liga dos Campeões, não sei, não sei se o playoff também é para quem vai cair, mas é estranho, porque o time terminou no oitavo, no último Campeonato, mas está aqui então, a campanha da equipe do Freiburg, treinado aí pelo nosso querido, do Jonatas Davidson, vamos ver se vai conseguir, botar essa equipe nos eixos, depois temos o Getafe, do Robert Santos, vamos ver como é que foi o Getafe, também em décimo terceiro, último Campeonato Espanhol, aí com um pouquinho de limitação, no Campeonato, onde nós temos, dois times que investem muito, três times, pode ser o Atlético de Madrid, também dentro desse grupo aí, de equipes que investem muito, em jogadores, e a meta do time, é só, tentar ficar no meio da tabela, por enquanto, o time joga no 4, 2, 3, 1, vai tentando, aí se colocar no topo, dos campeonatos, foi eliminado, logo na primeira, não, conseguiu passar na Copa do Rei, depois foi eliminado, pelo Atlético de Bilbao, e depois jogou só o Campeonato Espanhol, na temporada, da equipe do Getafe, treinada pelo Robert Santos, aí tentando desenvolver o trabalho no Getafe, depois temos o Luis Francelino, treinador do Granada, o Granada terminou em décimo sétimo, escapou no rebaixamento, por pouco, a equipe do Granada, fez pouco investimento, na última temporada, não gastou muita grana, é um time mais fraco, até que o Getafe, pelo quem tiver aqui, ainda pode desbancar no futuro, pode ajudar ainda, porque o importante não é nem você gastar muito, o importante é você conseguir contratar certo, e conseguir montar o time que você quer, aí no campeonato, foi eliminado pelo Valencia, no campeonato da Copa do Rei, em dois jogos, depois jogou só o Campeonato Espanhol, passou um pouquinho de aperto, mas conseguiu escapar, da zona do rebaixamento, o Luis Francelino, com a equipe do Granada, depois nós temos o Gabriel Ribeiro, trabalhando no Vitória de Guimarães, vamos ver como é que foi a campanha, o time do Vitória de Guimarães, terminou em quinto, foi muito bem, no último campeonato português, um monte de gente aqui, chegou para o time, muita gente, vários investimentos, vários empréstimos, para desenvolver jogadores, em outras equipes, e também a meta aqui, é tentar sair da sombra, do Porto, do Benfica, que andam muito bem, chegando longe, na Liga dos Campeões, Vitória quer tentar, Gabriel quer tentar com Vitória, colocar o time, no mapa, do futebol europeu, acho que vai ter uma chance agora, na Liga Europa, o time inclusive, jogou a Liga Europa, mas foi eliminado, na fase classificatória, do torneio, acabou perdendo para o Genoa, e não conseguiu entrar na fase de grupos, vai ter uma outra oportunidade, nessa temporada, para tentar conseguir, pelo menos conseguir, caravar uma vaga na fase de grupos, aí o Gabriel Ribeiro, com a equipe do Vitória de Guimarães.